E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mesma que mamou o pão de inteiro E aí? Precisando de alguma coisa, é? Ô, chega aí, chega aí, deixa eu entrar nesse veículo aí pra eu te mostrar uma parada Rapaz, não dá certo isso nosso, tá ligado, né? Eu não vou roubar você não, mano Então fala o que você quer, mano Ei, é só pra eu te mostrar uma parada Aqui, ó, na garagem Mas como é que eu vou te deixar, você é um estranho, mano Vou deixar você entrar no meu carro assim, do nada Ah, bom, ia te ensinar o barato, não quer aprender, beleza Fala aí, véi, como é que é a parada, porra, que eu faço? Não, mas só que você que é o dono do veículo Você que tem que tá fora do carro, porra Tu vai encostar aqui do lado do clipe aqui, ó Aí tu vai apertar guardar veículo e vai poder pegar outro Aí vai sair dois, três, quatro, quantos veículos você quiser Ah, aí você acha que isso aí é roleplay? É só pra eu poder subir ali Ah, tá, faz muito sentido isso aí Tomando seu porra Só tem que ficar esperto com aqueles dois motoqueiros lá Não tô gostando muito daqueles caras lá perto não Esse cara tá muito estranho, né Porque eu tava passando ali, né Aí eu tava vendo, né, esse tava com um apartamento muito estranho Parado no beco, esse estranho Deixa eu só sacar aqui o dinheiro aqui Também vou ter que ir lá Rapidão, viu amigo? Que isso, jovem Que isso, porra Não, é melhor a gente guardar esse dinheiro Todo traficante é cagão sem cessar Tô olhando pros lados aqui pra ver se não acha algum cidadão, né A gente sempre fica uns caras aqui nessa casa aqui também Nessa área Mas acho que é só de noite Ó, tem um mano ali de bicicleta, sabe? Vai vender pra ele, velho Vai vender, vai vender pra ele Vai vender pra ele Vou estacionar aqui Chegar pro cara de... E aí, tiozão, tranquilo, mano? Deixa eu dar um papo aqui, mano Tô com um bagulho bom aqui Quer comprar, não? Quer comprar, não? Parada aí, mano? Bagulho da boa, mano Quer comprar, não? Tá tranquilo, tchau, tchau Se não quer comprar, vai É, mano Tem um aparelho pra vender pra você aqui, tio Quer, não? Comprei, mano Ó, o cara O cara comprou, o cara comprou Calma aí A gente tá negociando com o cara aqui Pá A parada é do bom, mano Pagou um dinheirinho pra nós aí Pagando, tiozão Quanto a gente ganhou, vamos ver Ó, vende aí, mano Já conta que eu ganho dinheiro sujo Não mostrou? Cadê o pessoal? Ó, tem um ali, tem um ali Tem um ali Um aqui Que eu achei, mano Vou chegar nele aqui É nele, é nele, é nele Aí, tiozão, tiozão Desliga o celular aí Desliga o celular aí, mano Desliga o celular aí Tem uma parada pra você aqui, velho Tem uma parada pra você aqui Calma aí, mano Toma aqui Toma aqui a parada aqui, mano Essa pessoa rejeitou sua oferta Puta que pariu Como que a gente Pessoa que a gente Demorou de tão, seu cuzão Eu estiver aqui na área Comprando alguma coisa Vou meter bala em você, mano Vaza daqui, seu trouxa Tá movendo não, mano? Tá movendo não? Vaza daqui, mano Vai, vai, vai Vaza daqui logo Porra Dá no pé, dá no pé Aí Dá no pé, tiozão Vai Que que é, tio? Vai devagar, hein Esse cabelinho aí Na recta Parece do meu cachorro cudo Nada, tiozão Esse aqui é um cabeleireiro internacional, fi Foi R$900,00 o corte dele O meu aqui, ó O meu é mais bonitinho É É, caralho É, caralho O que é? Você tá com medo, mano? Tá com coisa errada É, maluco Não, negativo Tô com medo de nada Ah, pode ser, mano Isso, sai daqui que eu tô, demônio Tô com R$200,00 Esse negócio aqui, tá ali, né? Fala aí, tio E aí, você pode me dar uma caralhinha atrás desse tipo de emprego ali? Rapidinho Bora aí, entra aí A parada tá ali do outro lado e cara quer carona Tá trancado, calma Tá trancado? Calma aí Cadê? Tenta aí agora É, agora foi Vou marcar ali, peraí, um minuto Ali na frente, né? Vai, vai, pode ir reto aí De boa De boa, irmão Se quiser uma balinha, alguma coisa, só fala aí, mano Não, não, você é de boa Tranquilo, mano Virei Uber nessa porra agora, mano Parece que é a bala pro cara Aí, tá bom, aí, tá bom Ah lá, mano Primeiro salário aí, você divide com nós, falou Beleza Ah, se puder, mano Virei Uber nessa porra Talvez tenha e eu não sei qual botão O cara aí de novo Opa, beleza, irmão Tranquilo E esse carrinho chique aí, irmão Você não tá vendendo essa parada, não, senhor? Porra, mesmo carro que o seu, velho Será que eu não quero fazer coleção? Pô, vou sair bom, hein, filho Mesmo carro que o seu, tio Eu só queria uma pintura foda Que nem a sua, rapaz Ah, mas, rapaz, tá baratinho, mano Vai lá Os caras tão fazendo desconto lá na... Pô, rapaz, tá baratinho Se o senhor for me dar um dinheiro, então, né? Não, não é assim a parada É tão baratinho pra te dar dinheiro, tá ligado? Rapaz E essa música aí? Que música que é essa? Ah, é o... É o forrozão, né, mano? Forrozão Esse forrozão muito bom, hein, filho Sim, sim Eu fui lá, mano Tem que fazer um dinheiro, velho É, você não tá... Eu não me segui, não, filho da puta Se eu me segui, eu chamo a polícia Tipo, mano, ele já encostava Hum, isso vai dar merda Isso vai dar merda Se fuder Entrar é o lugar errado Hum, isso vai dar merda Sim, ó, ó Faz assim Ó, o preço do preço de custo pra nós é 180, tá ligado? Sim, faz assim A gente vende as pistolas pra vocês, ó Bem baratinho Vocês vende a capa a gente bem baratinho também Não precisa se produz Ó, ó Os caras negociando aqui, mano São só um rio só, velho É do CV, pô, é o Kim, pô É o Kim que ajudou você naquele bico Que os caras pegou o celular na tartarô Hum, os caras do C.J Tá passando viatura aqui embaixo, porra Porra, porra, velho Que que eu tô fazendo aqui, mano Ela acha que tá armado Não tem arma, mano Os caras da polícia tão bem ali, velho Deixa eu vazar daqui, tio Eu vou lá pra trás Eu não tenho arma O que que eu vou fazer, velho Deixa eu ficar aqui, mano Calma aí, velho Se a polícia entrar aqui, tio Os caras tão armados Eles metem bala Aí ferra, hein, mano Tô passando na favela dos caras, tá vendo Os caras da minha volta Eu vou pro motoclub Que já deve ter passada feita Que eu tô passando por aqui Pela favela Deixa eu vazar daqui um pouco Ó Tio tiro lá dentro, mano Tio tiro Ah, eles tão matando NPC, mano Vai lá, tiozão Vai ficar me seguindo, velho Tem que entrar lá dentro É, tio Vai ficar seguindo aí, caralho Eita porra Vai ficar seguindo aí, caralho Deixa eu me nozoco da porra, velho Ah, vou ter que entrar no motoclub Que eu tô mais seguro, né, tio É, ô, 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 ô Só eu, só eu, foi mal Só eu, só eu Meu Deus do céu, velho Eu tô falando a minha hora, velho Nossa, eu falei dez vezes Sou eu, mano É, eu vou ter que entrar no motoclub Que eu tô mais seguro, né, tio Caralho, os caras sabem qual é o meu carro, mano Esses caras entrando assim no motoclub Tomara que seja do motoclub, né Eu acho que aquele ali é Ia puxar a arma aqui logo, né, pra... É isso, cara, aí, vamos ver Quem que tá chegando aí Tá indo lá pra trás já Epa Calma aí, porra NPC, filho da puta Caralho, quem é esses caras que tão aqui, mano Aqui atrás Como é que vocês são do motoclub, né Ei, mano, quem é que tá aí atrás, hein É do motoclub? Não, não, é... Eu tô vindo aqui também lavar dinheiro aqui, mano Lavar não, é... Vender aqui uns negócios Ah, tem permissão do cara já, né Tem, tem, sim, sim Eu já falei ali com os donos Ah, tranquilo Porra de... NPC desgraçado, quase me matou, velho Os moradores aí do bagulho aí Eu bati o carro sem querer aí, beleza? É isso, pensei que você ia passar por cima de mim É que... Aquele... Sabeira ali Ela é muito dura, mano Não sei se você der uma voltinha lá pra você ver como que ela é A bichinha é dura pra virar Ô... Só por Deus Foda que eu não sei quem é quem, tá ligado, velho? Esses caras são realmente, né Do... Já tô aqui liberado Ai, ai, ai Você tá liberado mesmo, vocês aqui, velho? Pra tá aqui? Tô, tô A gente veio negociar aqui com o motoclub Já falei aí com o dono lá Ele falou que eu podia vender aí os... Os... Os Extasy, mano Ah, beleza, então Não, não quero vender Extasy, não Tô querendo fechar um papo aí de lavar dinheiro É Aí tem que esperar os caras entrarem Deixa eu ver se eles estão... Se eles estão aqui, calma aí Então, espera aí Que é o mano que tá chegando aí? Tá com a gente também, tá com a gente também Essa é a M415? Não, pode crer Não, não Essa aqui é... Uma SMG, mano De longe parece uma M416 M416... M416 tá um pouco diferente, mano É, eu olhei de longe e parecia, mas agora eu fui bem de perto Caralho, era a fisionomia desse cidadão aqui, mano Sem queixo, velho Fisão de ótica Pode crer Que que é que vocês já processaram? Já fizeram parado? Vou vender ainda Vem de lá, mano Vem de lá Qualquer coisa chegou aqui Quem é aqui? O 82 Eu esqueci quem é, mas ele é do Motoclave E aí, tranquilo? E aí, Toyal? Quem tá pegando aqui? Então, vai ter uns caras que estão falando aí que teve autorização de vocês aí pra estar vendendo aí o Extrasy O Extrasy E tem um rapaz aqui que tá querendo falar aqui com vocês, querendo, tipo, lavar dinheiro também Quem que é vocês, mano? Eu não tô lhe julgando, não tô lembrando não Mas vem pra negociar, parceiro Então, o cara lá dentro lá tá falando que teve autorização pra vender o Extrasy, cara Ele tá lá dentro lá Peraí, você revistou eles, Toyal? Não, ainda não Você é aquele herói lá, o Bane? Do Batman? Isso não é herói É bem parecido É bem parecido É vilão, perdão Deixa eu chamar o cara pra vir pra cá, calma aí Vocês dois que tão aí dentro aí, mano Chega aqui fora, rapidinho Vocês dois aí, ó Vem aqui fora aqui, ó Vem aí, tá fácil, tá aí Vem aí Cheguei O senhor também, ó, cabelinho verde Rapaz aqui também, ó Vai fazer uma verificação em vocês Cadê sua pistola aqui, ó Você que tá sem camisa aqui de calça Cadê sua pistola? É, eu vou não saber que podia, não podia entrar, amor Vai lá, igual a gente, o carro lá em casa Vou guardar lá fora, tá? Vai ter esse cara aqui, aí tem mais um lá dentro, lá Mas vê não, é assim, aí, sobre uma roupa suja Ô, o Rigg não tá aí, não? Tá, não, tá, não Tô só deu aqui, ó Tira, tira essa pistola daí Só tem aqui, ó Só tem aqui, ó Calma, calma, ele já vai vir, já, calma Você tá mandando o cara guardar lá, pessoal Tira essa pistola que não pode entrar aqui com a rua Diz você, mano, quem que é você? Ele falou que tem atualização pra tá vendendo aí, ó Dando da S10 ali, ó Da Branca Ah, você era o cara que era do X-Tudo? Isso, é que eu tirei a roupa lá Ah, não, não, esse aqui tá, esse aqui tá, Tonho Ele é o amigo dele que tá lá dentro? Sim, sim, sim Ah, beleza, então, vai lá, vai lá Pode lá? Vai lá, vai lá Ah, não, ainda não conversei com ninguém Eu colhei aqui pra conversar com vocês ainda Ah, tá, mas esses dois aqui, cês são do que, mano? Esses dois aqui, tava aqui também Agora eu não sei por que é Não, só colaram comigo aqui pra fazer a contenção, tá ligado? Ah, então isso é um amigo seu Não, pô, todo mundo aqui é... Ah, tá Quem foi? Vem cá, vem cá pra te conversar Tá ruim, hein, top Carre massa mesmo Ganheiro, né, mano? Ó, essas grades chroma aqui, ó Cê é doido, hein Tá, 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 tá Deve tá tudo num talo aí, né, criança Pô, com certeza Motorzão aqui, velho Deve ter medo Passa nele, quebra-mola, né, pô A rodinha tá Só a rodinha, compra aquela saveira minha ali Imagino o que é que ele pode comprar, então, meu golzinho Porra Comprar meu gol e se apostar, comprar minha xj O pai de roda aí, os quatro rodas, compra meu gol e minha xj Pode crer Pô, esse filho da puta que quase me matou, velho Ela tava botando a pistola ali, as polícia pararam Chegaram a parar, cara A polícia passou aqui na frente, agora? Passou na blazer preta Pode crer, acho que eu vi ela Era bop, ou era roda, acho que era bop Acho que era o federal, cara, o federal É, federal, acho que é o que, né Tinha uma linha dourada É, federal Passou um carro, amigo, ali Tem que ficar ali na porta, ali Só vigiando, ficar em contenção It depends no qual, porra, noite dezo Opa! Oh, 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 oh I guess I guess I guess enzie,estyle, Hostup далее Oh, oh, oh oh Everytime everytime Eventime everytime Oh, oh, oh I guess I guess I guess actively, CBD Oh, oh oh I guess I guess I guess leader cray, 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 dire 嫂